Não é te atrapalhar e nem te interromper, muito pelo contrário. A ideia é trazer um pouquinho de reflexão pra sua tarde, e eu faço isso através de poesia. Eu vim direto de Duque de Caxias com muita alegria pra entregar um pouquinho do meu trabalho pra vocês. Mas eu preciso saber se todo mundo também tá tão à vontade quanto eu pra isso. Alguém desse lado aqui se incomoda com poesia, pessoal? Alguém se incomoda? Não mesmo? Muito obrigado. Alguém desse lado aqui se incomoda com poesia, pessoal? Não? Alguém aqui se incomoda com poesia? Não? Muito obrigado pelo espaço sentido. Eu trabalho com palavras. Eu também trabalho com geração de energia positiva, tá bom? Então a gente vai gerar energia da seguinte forma. Eu vou te emprestar o meu caloroso boa tarde, e você me devolve em seguida, tá bom? Senhoras e senhores, boa tarde! Boa tarde! Que coisa linda, que energia forte! Muito obrigado pela sua energia, tá bom? Eu vou declamar uma poesia aqui. Fiquem tranquilos que não é matéria roubada. Essa poesia fala de um pequeno detalhe que eu vi lá na minha cidade, Duque de Caxias. Um detalhe que me deu muita esperança. Há quem enxergue só um falão, né? E há quem enxergue flores resistentes em meio a isso. O nome dessa poesia é Flores, de minha autoria, Manuti. E eu até queria vir aqui e falar pra vocês dos belos campos lá da minha cidade. De verdade. De verdade. Só que eu moro em Duque de Caxias. E por incrível que pareça, de lá já até saiu gente pro Senado. Então nos disseram que tudo estaria sanado. Eu só pedi a Deus pra que eles não estivessem errados. Mas eles estavam. Será que teríamos mais verde se todos os nossos bairros lá de Caxias fossem saneados? Me fiz essa pergunta enquanto andava lá na favela. E até pensei em trazer algumas flores que nasceram lá na beira do balão. Mas nem que eu juntasse todas, daria no máximo só pra ela. E entre arrancá-las ou deixá-las viver, pra quem ia trazer mais alegria, hein? Pra ela. Ou deixando lá pra tia Rosa que ia ver todas as manhãs quando abre essa janela. Isso seria um preconceito, uma má concepção, ou apenas uma desfeita se ela rejeita por descobrir que nasceram na beira de um balão. Também não sei. Eu só sei que aquelas flores que deram esperança, sabe? E me fizeram sorrir. Um pouco. Claro, bem breve. Como o verso de um repente. Como o clamor das rosas pedindo a Deus que hoje não venha enchente. Pra que assim elas sobrevivam, pelo menos um dia a mais. Lá do meu quarto, toda noite eu ouvia súplicas iguais. Dona Mira, minha mãe. Fazendo suas preces sempre até mais tarde. E pra algumas coisas, cês viram, né? Fez efeito, pô. Ela pedia a Deus pra que me desse jeito. Então, em dom das palavras, ele me enfeitou. E aí eu tirei essa ideia de distribuir flores da minha mente, e comecei a distribuir sorrisos em linhas. Poucos. Sim, bem breves. Como versos de um repente. O nome dessa poesia é Flores, de minha autoria, Mano Di. Se você gostou, aplausos, por favor. Muito obrigado pela sua energia positiva, tá bom? Eu sempre falo que eu sou de Duque de Caxias. Tem muita gente que nesse momento para até de me olhar. Então quando você troca esse olhar e essa energia comigo, isso é muito positiva. Feito com carinho, com atenção, com respeito. Isso ajuda muito o artista. Muito obrigado pela sua atenção de verdade. Como todo artista de rua, eu vivo através da minha arte e propagação da cultura hip-hop. Toda terça-feira, você é meu convidado. Centro de Duque de Caxias. Eu faço uma roda cultural chamada Batalha do Raul Cordês. Você encontra lá no YouTube, Batalha do Raul Cordês. Toda terça-feira, Centro de Duque de Caxias. E toda sexta-feira, a Batalha Mirim de MCs. Lá a gente leva para as crianças um antigo lixão de Caxias, aquilo que o Hip Hop nos deu, que foi a oportunidade. Sabe essa analogia que eu faço de balão com a flor? É um olhar diferenciado. A favela precisa disso. Precisa do teu olhar diferenciado, precisa da tua atenção também. Temos jovens incríveis lá. Você precisa conhecer um pouco mais. Quer saber mais? Arroba Mano de MC. M-A-N-O-T-I-M-C. Mano de MC em todas as plataformas digitais. Pessoal, eu vou passar o meu chapéu colaborativo. Lembrando bem que toda contribuição é voluntária, tá? Só que principalmente eu venho aqui para colher energia positiva. Então se você tem aí um abraço, um aperto de mão, um sorriso, está guardado no teu peito, vai jogar para mim que a gente vai trocar essa energia, tá bom? Muito obrigado a todos. Tenham todos uma ótima tarde. Só que eu vejo a ver.